Opa! Fala galera! Nesse aqui, no vídeo de hoje, estamos trazendo a continuação de o T-Last de novo. Estamos chegando já na parte final do jogo. Já estamos em nota do padre e eu acho que não vai acabar tão... não vai demorar tanto não para acabar. No máximo mais um vídeo e acaba o jogo. Como é que eu tenho que me lembrar? Onde é o lugar certo? Eu não sei de onde o jogo me salvou, né? Bom, parece que eu também. Ah não, mano. Quem é? Ai que porra foi essa, velho. Mano, isso foi... Calma. Estou preso. Onde é que eu estou? Oh, isso aqui é pilha? Não. É... Eu vou tirar aqui só para eu não gastar à toa. Breve introdução da metodologia para o pessoal do apoio. Nota. Isso só serve para propósitos de apoio barra notação. Não estabeleça contato direto com os pacientes durante ou após a terapia. O Walrider, também conhecido como Alpi, Mara ou Shrach, é uma criatura demoníaca de origem alemã que atormenta os que dormem. Ele se agacha no tórax de quem dorme e o impede de respirar. Aquele que dorme acorda apavorado, paralisado e asfixiado. O Namimara lembra a palavra Nightmare, que significa pesadelo. Os ataques sexuais pelo demônio são raros, mas sabe-se que ele bebe leite de seio de mulheres dormindo e sangue de mamilos de homens dormindo. Acho que eu não precisava saber dessa. Eu estava de boa. Peraí. Ué? É ali? Não alcança ali não. Não é ali não. Acho que aqui é só alguma coisa extra, né? Não tem como subir aqui. Que merda. Tem que chegar que eu vou ter que voltar. O que que tem? Qual que é a minha missão? Usa os andares superior. Então eu tenho que subir. Tá. Por onde? Um duto, alguma coisa do tipo? Filha? Mano. Eu vou infartar, eu acho. Eu vim daqui. Quem falou? Ah, elevador. Brancado. Já tem que... Ixi, bugou o corpo do cara, velho. Buguei no corpo do cara. Não tem nada aqui, só tô checando a área. Tem um andar superior ali. Eu já vou trocar já, pra não ter que trocar na correria, se alguém me perseguir, né? Eu tô no... Eu tô no mesmo lugar, é? Eu acho que errei o pulo, na verdade. Calma aí. Boa. Ah, mano. Esse bagulho é de correr, velho. Esse espaço rápido é fácil se ferrar. Cadê o padre, cara? Vamos pra cá, que não é. É aqui? Ah, eu tô naquela parte, só que é em cima. Tá bom. Bom, se fosse fácil chegar lá. O lugar é esse? Hum, tem bagulho pra pular, que significa que aqui é pra correr de alguém. Ai, papai do céu. Tem uma chave aqui. A rampa da lavadeira precisa de três fusíveis. Que é aqui, no caso, né? Ai, eu pego uma chave pra, sei lá, diabos, onde? Vixi, maria. Três fusíveis. Deve ter um pra cá e um pra cá, né? Vamos. Ah, aqui eu pulo de logo. Ah, não. Eu falei que ia dar na mesma, mas na verdade tá trancada. Eita. Hum, pra cá sobe. Ah, não tem muito lugar, velho. Pilha, 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 pilha. E agora? O que que eu faço? Deve ter uma aqui, deve ter um fusível aqui. Sai correndo igual maluco? Será que ele é do mal? Ele me pega, se ele me ver? Calma aí. Aquilo ali é um fusível? Parece, né? Acho que eu vou ter que pegar e sair correndo. Com certeza. Não, assim. Ele tá até com o machado na mão. Com certeza ele vai me pegar. Dá licença, viu? Pô, eu só queria a pilha aqui, pô. Fica aí, otário. Tá de graça? Eu acho que ele não abre a porta, né? Hum, não. Então. Agora, a gente tá com o primeiro fusível lá já? Não, vamos catar outro, vai. O próximo deve tá pra cá também, então. Você que é um rato. Você que é um rato. Você que é um rato. O que é um rato? Ô, senhor, você pode... Ah, ele se ficar bravo se eu... Passar dali pra lá, é? Ou ele bugou. Não, nada a ver. eu vou fazer por aqui achei ai 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 caiu o soltário calma beleza catei dois já vamos catar o outro que vai estar aqui e aqui eu tô com mais medo ainda porque aqui parece que aqui o bicho vai pegar ai velho cristo eu tô sentindo que o gordão vai estar aqui quer ver aposta 20 pontos e o gordão se o gordão não tiver aqui e aí é que abre o elevador é impossível guardando tá aqui e aí de onde você saiu cara me bate não me bate não é possível é da fusível e aí tomei uma porrada bora 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 e aí você tá brincando ah não velho o desgraçado que é lá embaixo e aí e aí é brincadeira de mau gosto só meu deus e aí agora e aí o que eu faço e aí e aí e aí e aí ele pula e aí quer dizer claro né e aí 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 Não sei para onde eu vou Vou pegar a pilha aqui Porra, me perdi, velho A chave que eu vou lá embaixo, velho, e agora? Ah, é a chave, né? É a chave que caiu lá Que caiu lá embaixo Pera, se ele caiu lá embaixo, eu tenho que descer Certo? Cadê a chave? Ah, não mais Deve estar mais para baixo ainda Oh, desgraça Eu acho que eu estou no lugar certo agora Para, palha Será que eu estou no lugar certo? Eu acho que eu estou no lugar certo Eu acho que eu estou no lugar certo Calma Calma Tem nada aqui não, né? Impossível não ter visto nada ali Não está aqui Acho que é lá aqui mesmo Deve ser o andar aqui mesmo Eu não sei onde pode estar a chave Caralho, estou cego Caralho, estou cego Bom, gente Vamos Vamos Nossa, eu achei na cagada Eu jure Eu acertei na sorte Do lugar Meu Deus Tem ninguém aqui não, pô Confia, confia Ai Eu tenho sorte que eu errei o caminho, hein Desgraça Aqui, ó Salvou Estamos juntos Pelo menos se eu morrer agora, está salvo Ô, padre Não alcança ali, não Alcança? Vamos ver Vamos tentar Um Calma Um Três Três E Siga o sangue Follow the blood Ele podia muito bem ter me esperado aqui, né Um Iiii Não gostei Duas pilhas no mesmo lugar Não é bom sinal Ai 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 Siga o sangue Ô, meu Deus Vamos 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 Seguir o sangue Então Putz Vai cair essa madeira Por favor Não 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 Fui Cadê o sangue? Tem sangue aqui, e o resto? Me fudi Meu Deus Meu Deus Porra Tinha como Eu me pergunto Será que tinha a opção de não cair aqui? Acho que não Eu acho que era obrigado Eu tô cego Eu não vi nenhuma saída aqui não Na verdade tem por cima Eu tô no mesmo lugar de antes? Tô Acho que eu só Fui burro Ai, Vinicius Pra lá, eu acho Eu vim dali Certo? Eu acho Será que eu vim Não Ah, não Tá, pega, pega Tá, pega Tá, pega Tá acabando a pilha Já de novo Pô, tem muito documento Pra ler Calma aí, velho Droga Eu já vou ler Calma aí Pô, cadê o sangue? Fudeu Ah, não é pra cá não Ai, papai Ah, divulgação de crimes de guerra Nazista Ah Ah, primeiramente Paperclip Fornece um meio De obter serviços De especialistas Estrangeiros Para tarefas específicas Dentro de serviços técnicos Dos apartamentos do Exército Marinha E Força Aérea B O Projeto 63 É primariamente Um programa de negação Com função desejada O alvo teste Programa É Asegurar o emprego Nos Estados Unidos De certos especialistas Alemãs E Austríacos Negando assim Seus serviços A potenciais Os inimigos Uhum Extrato do diário De Shirley Pierce Como eu não me lembro De onde Os cortes vêm Eles doem Os cortes vêm Eles doem tanto Mesmo depois de dias O doutor Newhouse Diz que é culpa minha Que eu estou resistindo Inconscientemente A hipnoterapia Mas eu quero Tanto melhorar Eu não sei como Eu poderia estar fazendo Isso comigo mesmo O doutor Newhouse Diz que é outro Dos sintomas Da minha histeria Que tenho no quarto Pobre Bruce Eu faço ele Sofrer tanto Eu tentei Sutilmente Perguntar Para a senhora Jackson Se ela tinha Problemas parecidos Com o marido dela Mas ela detesta Falar sobre isso O marido dela Também encontrou Conforto Em uma mulher Mais jovem Eu sei que os médicos Só querem o bem E com a ajuda Dos homens Do governo Que se juntaram Ao pessoal Eu estou Nas melhores Mãos possíveis Eu deveria Tomar minhas Pílulas E dormir E esperar Sonhos Mais agradáveis Hoje à noite Ah, não tem nem Rato de sangue Porra Como é que eu vou saber Para que lado Filha Filha Ah, dole, 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 dole , dole, dole 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 Descuro Pra caralho Tá Não é aqui Pelo visto Aqui Tem sangue Aqui Lá é o que Viva Não, acho Que não sei Não vou chutar Também Né Que é sangue e aí e apontando uma flecha para cá e a cá e aí e aí e aí ele me mata em um hit cara que isso eu não achei que ele eu achei que ia tomar um dano e Eu achei que eu ia tomar um dano e conseguir correr, tá ligado? Vamos esperar, ele vai passar daqui, né? Brincadeira, hein? Certeza que não era pra palhar, eu errei. Eu errei o pulo. Não, eu acho que errei. Toma aí. Ah, tá. Se essa madeira não quebrar... Ah, vê. Impossível. Vou até devagar pra ela não quebrar. Ai, meu Deus. Fudido. Ah. Minha câmera. Fudu. Ai, ai. Que azar é esse? Aqui. Puta que pariu. Opa. E agora? Eu tô sem câmera. Será que é pra ir pra lá, ó? Pra cá tá escuro pra caralho, pra cá tá escuro pra caralho Você precisa da sua câmera para navegar no escuro É, então eu não posso ir para o 6 canto Puta, mas é brincadeira esse jogo mesmo Tinha aqui que ainda é a fresta, né? Mas tem um porém, né? Se o jogo me tirou a minha câmera, não vai deixar lugar escuro pra eu ir, né? Se não, como é que eu vou enxergar? Bom, eu tô sem a câmera, mas nada me impede de pegar a pilha, né? Também na entrada da câmera Tem alguém tomando banho Nossa, eu tô descendo muito Ah, não tem não Tem pilha aqui? Sempre bom Nossa, se eu não ter que correr aqui Eu sou um palito Ai, que susto, caralho Não faz mais isso Nunca mais Você faz isso, hein, caralho Engraçado Quem é você? Eu vi um Foda-se Tô cego Não enxergo Mano, onde foi para a minha câmera, véi? O jogo Eu não me ajudei, pô Tô enxergando nada Agora eu tô Eu não tô conseguindo pegar a minha câmera, não Tô enxergo 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 Ah, era só dar a volta ali, porra. Agora sim, vou ter que subir tudo de novo. Que su... Peraí, de onde esses caras saíram? Ih, minha câmera tá falhando. Ué, pra onde eu vou? Os caras tudo juntinho me perseguindo. Pra cá, talvez? Olá, senhores. Esquerda, direita, direita. Me ferrei? Aí. Ah, os caras são muito bons, velho. Aí, já vai... Mais uma parte que eu fiquei perdido aqui, beleza. Não é pra cá, né? Não era pra cá. Eu não sei onde era pra ir. Bom, mas com certeza uma... Era por ali onde eu tava. Eu... Achei Achei Vamos para cá É verdade Esse aqui quebrou madeira Como é que eu vou passar? Deve ter Vamos ver se tem outro caminho Por aqui por cima Senão a gente desce Tá, ele não vai conseguir subir ali né Ele não vai conseguir Tá, ele não vai conseguir Com certeza absoluta Pra cá não dá não? Não Oh gente Eu roubei? Eu roubei? Oh, tá certo A câmera tá meio quebrada Mano, eu tenho oito pilha Calma, muita concentração Calma Não era ali? Não era ali? Você não é o padre, né? Só um jeito, só um jeito Qual que é o único jeito? Fala aí, meu querido Bom, desculpa É, vou dar uma fechada aqui Obrigado, viu Obrigado, viu Você sabe que não é um paciente Não sabe nada Não sabe nada Eu lembro desse lugar Eu lembro desse lugar da DLC Eu lembro Ah, eu lembro Que eu entrei aqui Tinha que sair por essa porta Ah, não, 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 não Achado não é roubado Quem perdeu foi relaxado Nem sei se estou no lugar certo Espero que sim Amigo Meu pescoço está um pouco torto, eu diria Esse Desse lugar Caraca, eu me lembro Tem recordações daqui, hein Vem aqui Vamos vir aqui, sabe, de graça É, é, documento Vamos trocar aqui Já vamos apertar o Jota A brecha espiritual Eu tenho notícias a respeito dos trabalhadores em curso do Dr. Rodolfo Wernick E seu desenvolvimento do motor morfogênico Expandindo As teorias desenvolvidas durante sua breve, mas infeliz relação com A Turing Se eu mesmo não tivesse testemunhado Eu não acreditaria no que aconteceu Além da promessa de regeneração celular E regeneração cancerígena guiada Acredito que o método de Wernick abriu uma brecha no reino espiritual Alguma coisa atravessou do outro lado Eu presenciei pessoalmente o surgimento de uma aparição Foi rápido Mas foi inegável Por favor, encaminhe a nota A dietrite E o convite para presenciar mais experiências Eu não duvido que o próprio Furrer pode precisar estar ciente de nossa descoberta É a minha opinião que o sucessor do Dr. Wernick Representa uma oportunidade enorme para a nossa causa E para o povo alemão E são razões suficientes de manter longe de qualquer tipo de programa de sacrifício De lembranças da sua família Olha o lugar da Deliceia que brisa Tá ouvindo ali, né E aí aqui que é para vir Bom gente, eu vou terminar por aqui Talvez o vídeo Ah, ele tá... Bom gente, eu vou terminar por aqui o vídeo Muito obrigado por quem está até agora Se inscreva para me ajudar Deixar o like E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau